Alô pessoal, aqui o vereador Pedro Delphante. A Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, o nosso hospital regional, é a minha, a sua, a nossa causa. Por isso, estou passando aqui para fazer um convite muito especial. No dia 7 de abril, vai acontecer o mega leilão regional em prol da nossa Santa Casa e do Hospital G2 Suveira. E você e sua família estão convidados a passar horas agradáveis nesse grande evento regional. Participe, colabore. Fazer o bem, faz bem. Mega leilão em prol da Santa Casa e do Hospital G2 Suveira. Contamos com você.